Você me ama como eu sou, e eu te amo como você é. E sim, nós mudamos muito nesses últimos 10 anos. Éramos quase adolescentes quando nos conhecemos. Onde a maior preocupação era quando seria o próximo encontro. Seria daqui a uma semana, um mês, dois meses. Por mais que eu nunca tenha sonhado, estar com você me fez ter um sonho que eu nunca sonhei, que é hoje ter uma pessoa maravilhosa junto comigo. E tenham muita vontade de ver mais 10, 20, 30 anos juntos. E vamos comemorar, né? Quando eu estou com você, eu sei que você se sente a mesma maneira também. E vamos com você. Quando eu estou com você, eu sei que você se sente a mesma maneira também. Espero que a gente consiga continuar transbordando esse amor para todo mundo que está ao nosso redor e que a gente consiga construir uma linda família. Eu só desejo que os próximos anos sejam tão felizes quanto os que se passaram. E que lado a lado, a gente construa uma vida que está inteira na nossa frente. Eu te amo. 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 Eu te amo.